É Lula lá, Haddad aqui e eu ajudando os dois no Senado da República. Sempre no caminho da paz e da conciliação, que tanto está faltando na vida do nosso país. Eu tenho quase 40 anos de vida pública, servia aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Fui prefeito, secretário de Estado e governador de São Paulo. E é com essa experiência que eu posso garantir. Nós temos todas as condições de fazer um trabalho coeso na reconstrução do nosso Brasil. O meu número é 400 e com o seu voto eu serei o senador de todos os paulistas. Para o nosso Estado voltar a crescer em paz, é preciso ter alguém experiente que nos represente no Senado. Pois Márcio França já provou que é capaz, meu senador é 400. Com Haddad, Lúcia, Lula e Geraldo, da balconista, da logista e da ciclista. Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. Do economista, do estudante e a diarista. Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. Márcio França.